Vai, chama, chama, carregados e carregadas Essa é pra dançar, o nome dessa chama Cilino Há 18 anos atrás foi onde tudo começou Meu nome da Padangue e Promoções Xanine Já vencei Me engana tanto com a mulher Você pensou Mais uma dessas foi bem diferente Não foram as amigas, não foi o batente Você abusou da minha condivência Completa meu coração aí, completa meu coração Respira com o outro, não tem cerimônia Sai com meus amigos, eu viro vergonha Mas outra mulher ocupou seu lugar E o jogo rirou Se roda de goza, por que estou na moda Isso é pago nos olhos, deixe logo de prosa Se da fora é um crime, virei um xerife Aprenda minha lei Se regralar, se regralar Veja sua boca, não vai fechar Em orgulho de homem, amor de mulher Nunca vai mandar Se regralar, se regralar Se regralar, se regralar Se regralar, que essa sua boca Se regralar, se regralar, se regralar Se regralar, se regralar, se regralar Nunca vai mandar Me manda, minha foda Nega Nação, pessoal, todos que fazem caixa e brinde Encaixa, encaixa e você boneira Para meu parceiro, Maurinho Desfila com outro, não tem cerimônia Sai com meus amigos, eu vi vergonha Mas outra mulher, ocupou seu lugar E o jogo rirou Seu alta tem goza Porque estou na moda, meu parceiro Paulinho Freire Alô, Paulinho Se da fora é um crime Quem for de Natal, quem for brasileiro de verdade Joga a mão e diz aí Se rei, quero ouvir Se rei para lá, se rei para lá Que essa sua boca não vai almejar Em orgulho de homem, amor de mulher Nunca mais ouve Não é fraco não, opressão A original Para meu parceiro, Álvaro Dias Todo mundo chutou Padangue, padangue Padangue, padangue Chama Danigua, telor Chama